E aí pessoal, são 11h10, estamos aqui hoje dia 26 de dezembro de 2014, estamos passando aqui pela cidadezinha de Palmeiras, no interior do Norte do Paraná, próximo a Guarapuavo, próximo a Irati, está um calor pra caramba aqui, falei no posto ali fazer um descarrego de mijo ali, e agora vamos seguir viagem aí, que vai para São João de Triunfo, São Mateus do Sul, Ponta Grossa, Palmeiras, estamos aqui no FH do meu cunhado aqui, o FH com 540, estamos com quase 60 toneladas aí de peso, estamos seguindo viagem aí, então manda um abraço aí rapaziada, para a galera aí do Norte aqui, de São Mateus do Sul, tem bastante amigo lá de São Mateus, São Mateus, Palmeiras, Guarapuava, Ponta Grossa, Irati, Inácio Martins, toda a galera da região aí, próximo aí, de Castro, da Lapa, ali na Lapa tem bastante colega meu também, que daqui é pertinho, Porto Amazona, União da Vitória, Porto União, galera aí ó, um abraço aí, firmeza aí, parceirada, é nós aí andando aí na região aí, vamos fazer o registro aqui, para ficar bonito, aqui depois os caras não falar que eu não registrei aí, que passei na cidade aí, então vamos deixar o registro aí, tá bastante calor aí, fazer um puxinha perto aqui, perto ali de Inácio Marquinhos e fazer um descarrego lá e vamos aí, vamos embora, vamos partir a rachadura aí, as fotos tá bom, o movimento tá bastante do Norte do Paraná para Curitiba, sabe, ali na rodovia perto de São Luís do Porunão, ali centenas de acidentes, centenas de acidentes, engavetamento um atrás do outro, a estrada super boa, a estrada sem curva, reta, um tempo maravilhoso e horrores de acidentes, só ali perto do pedágio, antes da Serra de São Luís do Porunão, próximo a Campo Largo, galera que é de outro estado, estamos falando aqui do estado do Paraná, estamos aí praticamente 100km longe de Curitiba, da capital do Paraná, então essa estrada, aquela rodovia ali estava totalmente congestionada devido ao engavetamento, rodovia dupla, rodovia boa, dia bonito, sol, sem nenhuma condição adversa, a não ser com o motorista, mantenha a distância galera, mantenha a distância que você tem tempo de você efetuar a manobra beleza, estamos passando aqui pelo restaurante Boi na Brasa, buffet livre 12 reais, já estou com fome, aqui é a cidadezinha do interior aqui do Paraná, cidadezinha modesta, porém de grande importância aí na nossa agricultura, na nossa fauna, na nossa região dos campos gerais aqui de Ponta Grossa, Grapoava, também tem muitos caminhões aqui, tem muita galera aí que curte caminhão aí, que mora por essa região aí, com bastante polaco, italiano, alemão, que mora pra cá, e pertinho de Curitiba, então fica aí galera, o registro aí passando aí por Palmeiras, daqui a pouquinho mais aí nós já estamos chegando em Irati, daqui 50km praticamente, estamos em Irati, também faz parte do norte, Guarapuava 172, Cascavel 410km, então rodando na região aí rapazada, um abraço aí pra vocês, tudo de bom, até mais, bom almoço!